Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Pokémon Firehead. Estou aqui no prédio da Silph Scope, lutando com o pessoal da equipe Rocket que tomou o prédio. Meu, tu não sabe o que me aconteceu, os caras da equipe Rocket invadiram a cidade. Chame tua mãe, chame teu pai, que o pau vai comer. Grandes palavras do Thor Batista, ex-integrante da banda Elton John e amigos. Estou aqui treinando o Charizard, conhecido como Lagautilcha. E eu já estou de saco cheio, porque os caras usam os mesmos Pokémon o tempo todo. Não que tenha uma variedade grande de Pokémon na primeira seleção, mas pelo amor de Deus. Nunca vi um Kangaskhan. É raro aparecer alguém com um High Horn, sei lá. Um Seaking. Pô, mano, tanta coisa aí pra usar. Farrow. Pô, o pessoal não usa aqui Farrow, podia usar. Tanta coisa, mano. Ninguém com Gito, ninguém... Electabuzz. Tanta coisa bonita. São muito padrãozinho. Eu vou... Opa. Oi, tudo bem? Ah, Juiz, foi pegado da Silva. Não, não é. Cementa a cor, porque cementa a cor. Se eu estou pedindo ajuda. Você é um farsante. Grimer. Grimer é legal, eu gosto de Grimer. Mô, tô... Weezing é da hora também, eu acho. Tem o meu respeito, quem usa Weezing. Exceto quando é aquela disparada dos motociclistas, tá ligado? Quando é motociclista aí, é meio sacanagem que todo mundo se vê se tem Weezing. Opa. Agora Deus não fiquei envenenado. Então, significa que vai dar pra usar o Lacautilcha ainda por um tempo. Vai level 42, muito bom. E um Coffin... Opa. Não, não quero trocar não, tô de boa. E agora eu tô vejo. Cara, eu já tô quase... Quase sapo cheio de ficar carregando o MC Renan nas costas. E perdi o ataque. Ah, eu vou tacar fogo então. Catumbo, tá aqui do Jutsu. É, eu não tenho pra onde ir, então vou voltar pra cá mesmo. É, eu vou... Descer mais as escadas que eu tô... Tô no caminho muito errado. Ué, não vem pra cá não? Não vem não. Mostre e respeito a equipe Rocket? Não mostre não. Não vou. É, nele eu tenho que tacar fogo mesmo, porque o cara é forte. Evoluído, level 33 ainda. Sobreviveu ainda, desgraçado. E agora o Takiyaza vai finalizar ele. Você, ela é Rocket? Você é Rocket, safado. Que? Não deve haver nenhuma, qualquer criança aqui. Você não tem cara de Rocket. Legal, gostei de você. Cadabra, legal, muito bom. Então, também, os últimos Lanças Chamas e você, hein, cara. Máximo respeito. Mr. Marm também, hein, cara. Pô, legal. MC Renave, o 36 não evoluiu ainda. Ou vai evoluir agora? Não, não evoluiu. Estudamos tecnologia, pokebola nesse andar. Estuda nada, se não é daqui. Mas, cara, pelo que parece, os cientistas realmente estão trabalhando aqui. E estão putos com o presidente lá. Eu não sei. Às vezes eu sinto que eu estou atrapalhando uma revolução. Aí eu fico bem mal. Mas, pô, agora eu estou sendo golpe de fogo. Me fudi. Boa. Não, quando o bicho já está todo na merda, é melhor trocar mesmo. Vou usar o Stomp, então. Ah, cara, falta pouco, você consegue. Aí, foi. Vou trocar, eu vou botar um Coffin. Vou botar o... Não é, cara. Achei que ia ser mais forte esse bloco. Agora, é um NWISING. NWISING, maço de deb. Foi não, matou. Porra, essa barra tá demorando um século, hein, nossa senhora. É, pelo menos um Magnamite vai levar um... Nossa senhora, para de errar o ataque, desgraçado. Pô, esse é o super efetivo porque não matou. E eu, hein, com 14 leves de diferença, usou um golpe super efetivo, como é que não mata, pelo amor de Deus. Eu tô bolado que eu tô achando o Primeape e o baile por uma merda. E o MC Renan também, desculpa falar assim de você, MC Renan, que é o meu High Horn, andando sempre, ressaltando, né. Pelo amor de Deus. Arbok. Hum, nossa, vai demorar muito essa merda de batalha. Na verdade não, acho que a Bok vai dar um pau na... Tô na merda. Ah, eu vou usar semente baile. Eu só tenho golpes de diminuir a defesa, que isso. Mas agora morreu. Agora eu vou entrar aqui, mas só para sair aqui também. Porque aqui é onde tá o cartão magnético. Pra quem não sabe, cartão magnético, um item aqui muito utilizado na região, para poder liberar essas portas aqui ridículas. Então agora é só passar aqui, ó. Mingo! Cartão magnético abriu. Nós já tínhamos até vindo nesse lugar antes. É... Opa, vou aqui primeiro. Botei proteína. E eu vou finalizar... Não, não vou finalizar nada. Tá cheio de tempo ainda. Bandidos assumiram nossa construção. Bom, o chefe disse que estava procurando um Pokémon. Espero que o nosso presidente consiga... Ah, ele... Ele é realmente... Trabalhador. Eu vou voltar lá para o primeiro andar, que eu vou começar a... A entrar nessas portas aí. Ele... Ele já lutei, né? Ah, ele trabalha para os dois. Então... Pode ser que seja uma revolução. Não! Não! Para, me ajuda! Oh, você não é da Equipe Rocket. Desculpa, pensei. Você... Onda de Trovão. Onda de Trovão. Onda de Trovão. Onda de Trovão. Mr. Mime. Talvez. Vamos lá. O Bis. Eu nunca usei bis. Ah, que cagado. Eu queria realmente ir para o terceiro andar. O que mais tem por aqui? É, aparentemente mais nada. Então... Ah, não tinha contado contra ele não? Tá. Tomou conta da... Sylph Scope. Sylph Corporation quer dizer. Drowns e Varela. Drowns e Varela. É isso, tem que bater mais. Sempre no momento que mais precisa bater, fica dando dois. Aí, deu três. Ou mais. Mais um nada, hein? Opa, foi. Acorda para fogo. Opa. 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 E aí, até o próximo vídeo. É nóis!